Acredita-se que as orquídeas existem há milhões de anos, desde o tempo dos dinossauros. Elas podem ser encontradas crescendo em todo o continente, exceto na Antártida. Muitas espécies de orquídea vivem nos trópicos, enquanto outras crescem em solos sombrios de florestas e ainda outras habitam prados frescos. Muitas espécies de orquídeas existem há milhões de anos, desde o tempo dos dinossauros. Muitas espécies de orquídeas existem há milhões de anos, desde o tempo dos dinossauros. Muitas espécies de orquídeas existem há milhões de anos, desde o tempo dos dinossauros. Muitas espécies de orquídeas existem há milhões de anos, desde o tempo dos dinossauros. Muitas espécies de orquídeas existem há milhões de anos, desde o tempo dos dinossauros. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí